Todo dia, milhões de pessoas perguntam lá. Já se perguntou o porquê? Onde mais tem DT Clean? Só tem lá! DT Clean, a gasolina completa que limpa e protege o motor. Só tem lá! Economiza combustível e ainda tem desconto pelo app Abastece Aí. Só tem lá! Ipiranga, posto completo com gasolina completa. Só tem lá!